Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Acabou agora Fluminense 3, América Mineiro 1, mas precisamos falar de dois pênaltis não marcados, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro contra a não marcada a favor do Fluminense. Então, dois pênaltis ignorados. E aí, se você pensa numa Libertadores, num time mais qualificado, você imagina que pode complicar, como complicou no jogo contra o Grêmio. Então, mesmo com a vitória, o Diniz tem que falar, levar formalmente a CBF, porque o cara deu o seguimento, tentou o Xux, que aquilo não é pênalti. Então, nem o VAR chamou e ninguém chamou. Então, mais uma vez, a arbitragem aqui no futebol brasileiro mostra a sua ineficiência. Fluminense agora sobe para terceiro lugar. Fica 14 pontos do líder Botafogo, praticamente difícil de ser tirado, 5 rodadas. E agora foca quarta-feira contra o Olímpia, uma cobertura completa aqui do canal de futebol. Por isso eu peço a sua inscrição, por isso eu peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Mas, como eu falei aqui, o Diniz ainda olha com carinho para o Campeonato Brasileiro, acredita que dá para vencer, né? Ele acredita que o Botafogo deve oscilar e dá para buscar jogo a jogo, né? Enfim, jogo 3x1, o Fluminense dominou, foi melhor do início ao fim do jogo, teve uma desatenção em alguns momentos, mas também serve como para corrigir nos jogos seguintes. Abraço! Abraço! Abraço!